A igreja tava vazia? Tava Nós respeitou? Respeitou A porta tava aberta? Tava A igreja é dos pretos? Igreja Nossa Senhora do Rodalho é dos pretos? É A manifestação é dos pretos? Ah, é Ei, então peraí, mano Morreu um preto Morreu um preto? Então não tem nada de errado Pelo contrário É o certo pelo certo No fio da navalha Então nós vai Alguns não vão gostar Alguns cuspiam em Jesus Apedrejou Jesus e crucificou Jesus, irmão Se eu ligar pro alguns, Zé Povinha é um cão Tem esses defeitos E o canalha fardado Cuspiu em Jesus É isso